Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora para o vídeo de hoje! Lembrando que se você quiser enviar um vídeo para o Rafito reagir, é só enviar um e-mail rafabartowski.com. Beleza? Meu cabelo está desbotando já de novo, está vendo? Querem que eu faça vídeo mostrando como eu fiz essa cor? Se quiserem, eu faço. Se não quiserem, eu não faço. Está vendo aqui que eu estou com uma espinha gigantesca aqui? A Juliette. Vira adolescente de novo. Misericórdia. Agora eu quero falar com você aí que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafabartowski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento, se inscreve e é claro, vai. Deixa seu like, porque eu sei que meus queridões e queridonas já deixaram o like? Beníssimo! Oi, minha gente! E oi, minha gente! Seja bem-vindo a esse canal. Tudo bem? É da Bahia? Tomei muita coragem pra gravar esse vídeo e deixar registrado aqui. Essa mudança que eu irei fazer no meu hair, no meu cabelinho. O que você vai fazer no seu hair? Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se vocês gostarem, deixa o seu like aqui embaixo. E eu já agradeço por você estar assistindo esse vídeo, por ter chegado até você, tá bom? Eu espero que esse vídeo chegue muito longe, apesar de ser o primeiro vídeo do canal. E é isso, gente. Eu vou estar apresentando todos os produtinhos. Estou arrumada e que eu ainda vou na rua comprar o restante dos produtos. Que eu já comprei uma parte, tá faltando outros. Como você sabe, pra gente ficar ruivíssima, né? A gente precisa se programar com esse produtinho certinho, pra não ficar estranho, né? Gente, meu cabelo é quente. Você fez teste. Inclusive, ele tá aqui presinho. Ai, que bonito o cocão. Mas é isso. Acompanhe o vídeo. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né, minha gente? Por favor, se inscreve no canal. Por favor. Então, gente... Acho que o cabelo é lindo. Já fui na rua, já voltei, já comprei o que tava faltando. E agora eu vou apresentar pra vocês os produtos. Já soltei aqui... Isso, apresenta. Não é pouco cabelo, né, minha gente? É bastante. Mas tem um volume incrível. Toda a definição dele. Deixei todo esticadinho. Aqui eu fiz um testezinho de mecha com a tintura já, pra eu ter noção de como vai ficar a cor, mais ou menos. E se ele vai ter algum... Fica elástico, alguma coisa assim. E graças a Deus, deu tudo certo até o momento. Qual é a coloração? Tendo em vista que essa mecha já tinha descolorido antes. Tá vendo como você tem algumas partezinhas que eu descolori? E aí eu aproveitei e apliquei a tintura nessas partes pra eu ter o resultado. Certo. Nossa, que cílio você tem, queridona? Olha. Porque se ficar algumas partes mais claras, não vai ter problema, porque o meu cabelo é crespo. Ele vai fazer as ondulações, então vai ficar bonito. Comprei a Braé. Essa definição da Braé. Uau, uau, queridona. Aqui, ó. Investiu, hein? Tá vendo? Parabéns. É, eu comprei um pote bem grande, de 500 gramas e de 900 ml. Quanto foi? Fala o valor pra gente. O oxidante. Comprei de 30 volumes. Eu encontrei uma vendedora numa lojinha e ela falou o seguinte pra mim, que era pra eu ter comprado o de 20 volumes. Porque o meu interesse não é ficar loira. Meu interesse não é o meu, então eu não precisava abrir tanto o cabelo. E não ia precisar, né? Ela falou certo. Isso é muito forte. Porém, como eu já tinha comprado pela internet, eu deixei esse mesmo. Comprei ele e comprei o potão. Porque como vocês podem ver, eu não tenho pouco cabelo, então eu vou precisar de bastante. Tem que dar certo, queridona, porque você investiu. Ah, Beauty. Beauty Color. Nem tirei o preço. Aqui está, ó. 18,50 foi a caixinha dele. 18. Comprei esse tom pra fazer misturinha. Pra ele não ficar nem muito alaranjado e nem muito fechado, né? Um ruído muito escuro. Ficar meio termo. Fiz aqui, como eu falei, o teste de mecha. Ele deu mais ou menos esse tom aqui. E esse tom ficou bonito, queridona. Eu confesso que eu queria um pouquinho mais alaranjado. Só que eu estou com medo de chegar com aquele impacto, sabe? É, aquele laranjão. A cenourona, né? E agora acompanhe todo o passo a passo. Vou acompanhar o passo a passo. Vamos lá. Ó o pózinho. Queridona, queria saber quanto que você pagou. Então, a minha medição, gente, eu pego esses copinhos descartáveis, sabe? De 200ml. Fiz uma marcaçãozinha só pra ter uma base. E coloquei e foi excelente, gente. Não veio? Aí eu consegui medir direitinho. Não veio? Fazer a medida certinha. Com essa medida eu coloco esse copo. E pra quem não sabe mais ou menos como funciona a medição, é o seguinte. A cada uma medida de pó descolorante, você adiciona duas medidas de água oxigenada. E não tem erro. Você fazendo certinho as medidas, dá o ponto exato. Mas aí no olho você vai percebendo a consistência que você quer. O ideal é que ela seja uma consistência não muito grossa e nem muito líquida. Nem muito fina. A consistência é mais homogênea. Dependendo do cabelo, né? Aí já é uma outra conversa. Dependendo da técnica. Se vocês têm um cabelo muito fininho, é bom que a mistura não seja muito líquida pra ela não ficar escorrendo. Mas o meu cabelo crespo, como vocês estão vendo, eu faço uma mistura um pouquinho mais... Queridona, você é linda. Não líquida, mais homogêneazinha, pra ele conseguir aderir ao meu fio direitinho. E outra coisa, detalhe. Prepare seu ambiente, gente. Deixe tudo próximo, prendedor. Tudo próximo. Tudo que você vai precisar. O paninho pra limpar a mão. Tudo, tudo. O paninho pra limpar a mão é importante. Porque essa parte da descoloração é uma parte mais delicada. Então você precisa ter uma atenção maior. Ainda mais você que vai fazer sozinha. Eu fiz sozinha. Eu não tive ajuda. Se você tiver ajuda, melhor. Melhor ainda. Não teve ajuda? Quem tá deitado ali atrás não te ajudou? Então eu preparei todo o meu ambiente e como vocês podem ver, eu fiquei com o espelho aí e eu consegui olhar a parte de trás pelo celular e vocês vão ver. Aí minha mistura fica mais ou menos assim, ó. E foi a ideal. Não sentir que escorreu ficou excelente pra mim. Tá ótimo, querida Aina. Mãos à obra, então. Queridona, você é tão linda. Gente, como eu não tinha a luvinha, né? Eu peguei esses do potinho de tintura mesmo. Tinta. Eu quero ver você maquiada no final. Você vai ficar... Mas proteja, porque queima, gente. Vai por mim. Eu já tive queimadura no dedo por conta de descolorante, fazendo minhas pinturas no corpo, né? Queima, queima. Descolorei os pelos e eu vi que não era nada bom. E como minha mão já estava um pouco oleosa, né? Por causa do cabelo que eu tinha colocado o óleo. Óleo de coco? A luva ficou direitinho na mão. Então eu já dou essa dica. Passa um pouquinho de óleo e coloca essa luva aqui. E agora acompanhe e aprenda com os meus erros. Passo a passo. Com seus erros não, com seus acertos. Vamos lá. Essa é a brincadeira inteira, então, né? Ai, queridona, meu espelho tá igual o seu, sabia? Eu não consigo limpar meu espelho. Eu passei um negócio, meu espelho tá todo borrado. Misericórdia. Alguém sabe uma receita pra limpar espelho? Meu espelho tá assim. Ah, você colocou uma mosquinha de Natal? É Natal aí? Quando você gravou, né? Nossa, tá forte o cheiro? Tá chorando. Não chores, queridona. Quando eu chorar... Não chores, queridona. Queridona, abre bem o cabelo pra aplicar, tá? Mas de verdade, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela tem os cílios muito pretos, né? A sobrancelha é bem feitinha. Eu tô com medo do ruivo descolorir muito e ela ficar muito laranja e tirar o contraste dela. Porque ela tem um tom de pele tão lindo. Já tá contrastando esse cabelo com a pele dela, com os cílios dela. Que... Eu não sei o resultado, né? Vou ver aqui com vocês. Mas eu já posso dizer que, na minha, my opinion, ela combinaria mais do que ruiva loira com a raiz esfumada escura. Pra trazer o contraste da escuração, eu notei que o cabelo ficou elástico. Ficou elástico por quê? Olha como clareou já. Nossa. Nossa, queridona. E você aplicou bem, hein? E o cabelo dela, gente, é tipo da Beyoncé. Aquele cachinho, sabe? Bem... Nossa, queridona. Gostei, hein? Arde tanto assim, queridona? E é braé, hein? Imagina se fosse... Não sabe qual, né? Nossa, queridona. Tá coçando assim? As pernas ali podiam ajudar ela, né? Ajuda ela quem tá ali. Oi. Olha. Você fez a sobrancelha também? Meu Deus, cara. Queridona, a sobrancelha era melhor não. Mas olha a gente como tá. Ficou uma cor assim que eu... Vim de fã, eu gostei. Tá meio manchado, óbvio. Gente, agora... Eu assisti vários vídeos, várias resenhas do Rafa. E todos os dias... Ah! Começa pelas pontas. Não passa pela raiz, que a raiz abre muito mais rápido. E na minha burrice... E você fez certo. O que foi que eu fiz? Comecei pela raiz logo de vez. Na verdade, eu fui passando aqui na frente. Ah, parte de cima. Ainda mais quando começou aquele cheiro forte. Eu comecei a sair na dor de atacando, 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 atacando. Teve muitas partes que não perdem muito bem. Mas atrás você fez certinho. Mas a coloração pega, queridona. Eu tô quase, quase pegando o descolorante passando também. Não, a coloração vai pegar. Ela vai abrir. O vídeo dá pra ver muito. Caramba! Mas vai abrir, queridona. E você não precisava... Mas ela ensina aquela mancha, porque... Como o meu cabelo, ele é... Crespo, né? Então ele não vai ficar... Não vai mostrar muito essa... Aperto, mostrando. Eu teria que ter essa preocupação. Mas, queridona, abriu muito bom. Muito bom abriu, queridona. Só que você não precisava e não devia passar na raiz o descolorante. Porque a coloração... Embaixo ficou mais escuro do que em cima. Em cima abriu muito mais rápido. Então o que eu vou fazer? Eu vou aplicar... Vou começar aplicando em cima a tintura e depois passo pra baixo. Porque como aqui tá mais... Não sei nem o que fazer, cara. É, se você tivesse água de vinho, tipo, aplicando na raiz... E aí eu peguei meu cabelo e ele ficou elástico. Ainda mostro um pouquinho pra você. Mas deve ser no teste de mecha que você já tinha feito, queridona. Deixa eu ver. É, ó. Porque tá bem claro isso aí. Tá bem loiro, ó. Era o teste de mecha. Você tinha que ter tirado. Não tá tão, tão elástico, mas na hora eu senti ele elástico. E o desespero começou a bater. E a gente vai ficar... Vai ficar show. Igual. Pra... Vai. Meu Deus. E é isso, gente. Só que a sobrancelha... Aqui onde eu vou já aplicar a tinta. Eu não sei. Dá uma pausa aqui. A sobrancelha, eu não sei se ela deveria ter clareado, sabe? Porque ela tinha uns traços muito fortes, né? E... É que o ruivo, ele não fica tão legal com a raiz crescida. O loiro já fica crescendo raiz, fica lindo. O ruivo, a manutenção tem que ser sempre. Pra poder, né? Não sei. Vamos ver no final, né? Porque vocês sabem que o ruivo perde uma maquiagenzinha, né? Pra não ter um cara de morto. E o loiro também. Mas ainda tem em minha mente que se ela ficasse um pouco, aquele loiro amarelo, com a raiz esfumada, não trastaria mais com ela. Porque ela poderia deixar a sobrancelha da cor da raiz e o cilhão dela preto também, né? Que agora até o cílio dela sumiu. Você não passou no cílio não, né, queridona? Misericórdia. Mas vamos lá. A descoloração dela ficou muito boa. Outra coisa também que eu faria era não aplicar a coloração. Pro tom que tá aí, pra esse fundo de clareamento perfeito pra um ruivo, dá pra você aplicar uma máscara pigmentante. Iria igualar perfeito. E, no caso, essas manchinhas aqui que você viu na raiz, não apareceriam. Porque o seu cabelo tem volume, então iria cobrir. Não valeria a pena você... Não vale a pena existir. Não valeria a pena você descolorir de novo. Mas, enfim. Dê sua opinião aqui, escreve tudo o que você tá vendo aqui, tá? Se você concorda comigo, se você não concorda, se tem outra dica. Mas eu ainda acho que ela combinaria mais com o loiro do que com o ruivo. Eu não vi o resultado final ainda. Mas bora lá, continuando aqui. Linda! Agora ela vai aplicar a coloração. Passando um olhinho nas... Nos contornos, né? Da pele, pra não... Gente, o cabelo dela é igualzinho da Beyoncé. Ah, ela não tem pincel. Querida dona, coloca a luvinha, senão sua mão vai ficar... O cãozinho. Ó, e outra coisa, querida dona. Aplica bem a coloração, tá? Aplica bem na raiz, porque a raiz, ela tá com os pretos. Então, elas precisam clarear. Todos os pontinhos escuros precisam clarear, tá? A sua raiz precisa clarear. Passa nas pontas depois. Mas não, tá passando em tudo já. Você podia ter... Hum, essa toalha aí vai pro saco depois, hein, querida dona. Você podia ter dividido o cabelo, sabe? Com chuchinhas, pra ficar mais fácil pra você. Porque depois que você aplica a coloração, pra você... Ah, tem um bebê aqui. Pra você ficar abrindo depois, pra encontrar as partes, não é tão bom, viu? Não é tão bom, não. Não é tão fácil. Vem cá, neném. Vem, papai, vem. Olha, gente, e o cabelo dela é... Como é que fala? Vem. Úmido, né? Parece que tá úmido assim, com a coloração. Você viu que os cachinhos ficam todo assim? Gente, o cabelo da Renatinha... E agora, gente... Da Renata Mendes era assim. Vocês estão preparados? Esses cachinhos assim. Responda com sim ou com não. E hoje é liso. Conheça a Renata Mendes, né? Olha... Olha só! Que ele dá, hein, né? Eu gostei. Uibíssima, meus amores! Amei, de coração. Ficou lindo. Não me arrependo. Não me arrependo, até agora. Não me arrependo, entre aspas. E eu vou contar pra vocês por que, entre aspas. A cor ficou exatamente do jeito que eu queria. Tudo que me aconteceu foi do jeito que eu queria. Porém, como a maioria das coisas sempre tem um lado negativo... Eu tive algumas consequências. Conta pra gente. Consequências essas que prejudicou o meu cabelo. É, eu tô ouvindo. Tive o emborrachamento do fio. Tá elástico. O fio tá elástico até hoje. É coração. Sendo que já tem uma semana que eu fiz a mudança toda. Não consegui mostrar o resultado no mesmo dia porque anoiteceu. Ficou a iluminação ruim. Acabou que eu tô aqui gravando na noite. Enfim. Tive várias consequências nele. Ressacamento, né? Normal. Acontecer. Agora o negócio é cuidados mesmo. A definição, né? Né? E outro detalhe muito importante que me aconteceu. O quê? Infelizmente eu tive alergia à tintura. Eu não sei se eu comentei no começo do vídeo que eu teria essa alergia e eu tava com um pouco de receio de fazer, de passar a tintura no meu cabelo por conta da minha alergia, né? Porque eu já tive alergia à rena, já tive alergia à tintura, triscou na pele, enfim. Mas você podia ter comprado uma que não... E eu tive alergia, graças a Deus não foi muito forte. Consegui sair fazendo as minhas coisas normalmente. Ficou mais aqui nessa região. Que bom, queridona. Tentei evitar o máximo de coçar, porque eu vi que onde eu coçava, a alergia piorava. Eu vou deixar umas fotinhas aqui, nesse espacinho, pra vocês verem como ficou mais ou menos. Ficou bem vermelho. Ainda bem que você não inchou, né? Né? E eu digo a vocês, um conselho, breve, que o tempo... Eu quero ser muito rápida nesse final aqui. Não, pode dar conselho. Teste de mecha, teste de alergia. Isso, de toque aqui e aqui. Cuidado com o cabelo com antecedência. Pelo amor de Deus, gente, é seu cabelo. Eu sei que a gente tem essa vontade de mudança o tempo todo, a gente quer mudar. Se você é como eu, que gosta de mudança, quer mudar o tempo todo, tenha muito cuidado, gente. Porque você tem que cuidar do seu cabelo. Eu sei que a gente, se você é como eu, que gosta de estar mudando, eu vim de tranças de três anos, gente. Eu tava usando há três anos o boxeiro. De trança, você deve ser linda, hein, queridona. Então, assim, eu já tirei, não foi, não tinha nem um mês que eu tirei as tranças. Já vim maquinando a mudança, com um mês que eu tinha tirado, eu fiz a mudança. Ou seja, meu cabelo não tinha nem se recuperado o suficiente pra receber toda essa enxurrada de química. Alguns 15 dias antes, peguei uma guarindina. Ô, gente, ó que maluquice. Peguei uma guarindina, coloquei umas duas colherinhas, misturei no creme de pentear, botei mais cremes do que a química, e passei no meu cabelo com a intenção de abaixar um pouquinho o volume. Não deu muito certo, mas o meu cabelo tava com resquício de química. Então, acredito que toda essa mudança contribuiu pra esse emborrachamento, né? O ressecamento, que é comum. Queridona, merece um suco. Góspel. Zelo pelo cabelo de vocês, gente. Zelo. Porque a mulher, a autoestima da mulher, muitas das vezes, tá aqui, ó. Sim. O cabelinho dela. Quando o cabelo dela tá arrumado. Você tem uma voz boa, queridona. Acabou tudo. Então, gente, dizer que o seu cabelo cuide antes, não vai fazer que nem eu, que vai sair de um longo período de tranças, que já fui fazer a mudança. Aguarda um pouco mais. De coração, eu digo isso pra vocês. Porque se eu tivesse colocado isso, mentalizado isso, eu não teria tido consequência. Me arrependo de ter mudado? Não me arrependo. Porém, o correto mesmo, era eu ter feito isso. Deixa ele falar, queridona. Agora é cuidar, queridona. Deixa, queridona, ele falar. E é isso, gente. Nunca um cuidado é demais. Que linda, queridona, que você é. Às vezes a gente pensa, ah, tô cuidando. Acho que agora tá legal. Mas, quanto mais tempo você cuidar dele, você preparar esse fio, melhor. E outro detalhe, eu fiz a descoloração pra fazer a mudança. Tem meio, gente, que não precisa de descoloração pra você fazer a mudança. Que vai agredir muito menos o cabelo. Usar uma tintura, né, loira, com aquela OX, né, que é o povo. Pesquisa aí que você vai ver várias maneiras. É, pra esse seu. Tava também. Eu preferi a descoloração. Imediatamente o... A elasticidade veio, ficou elástico. Até hoje, quando eu lavo, gente, me dá muito medo. Que eu vou passando o creme, já ficando... Sabe? A coloração também te daria, queridona. Mas... Medonha. Enfim, se esse vídeo foi reagido pelo Rafa, que eu espero muito que ele reaja esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz, Rafinha. Se você assistiu esse vídeo, se você reagiu. Tô muito feliz, tá? Eu vou estar aqui nos comentários disparando reações. Mas, ó, queridona. Se você passasse só a coloração também, daria a mesma coisa, tá? E outra coisa. Tem super clareadora que é coloração, né? Só que, gente, ela não é uma coloração. Ela é um descolorante na caixinha de coloração. Ó, o modelo tá vermelho, né? Mas isso aqui é porque eu fiz a gelatina. Enfim. É... A própria Keuny 3000. Todo mundo fala dela, uma super clareadora. Mas ela detona o cabelo igual um descolorante. Ele é um descolorante. Se você ler lá a... O rótulo dele, tá escrito lá que é o descolorante. Entendeu? Tem os mesmos componentes do descolorante. Por isso que ele clareia. Só que ele vem em creme. Vem naquele potinho de coloração. Entendeu? Então, é... Aí... O que fez o cabelo dar ruim foi a coloração, tá? Porque essa beauty, ela tem muita amônia. Sabe? Se você tivesse passado uma máscara pigmentante, teria ficado perfeito. E é por isso que quando você vai fazer a primeira química, a gente precisa fazer certinho. Você viu que ficou primeiro as manchinhas ali? Se ela não tivesse feito sem ver que tava com a manchinha, né? Feito esse tecido mais cauteloso. Querendo ou não, quando a pessoa dá uma manchinha, a pessoa não foi cautelosa. Porque se você abre pra conferir de novo, você vai... Você tá sendo cauteloso de verificar se ficou ou não partes sem aplicar. Então, é cautela que se chama, né? Então, é... A primeira, seja coloração, seja... Igual, se você faz primeiro uma coloração e fica mancha, na segunda vez, não vai igualar. Não vai igualar. Porque a coloração tem o poder de clarear mais. Sabe? Tinta não clareia tinta. Mas, no caso, o descolorante foi perfeito. Ali, se você passasse uma máscara pigmentante, como você falou que queria mais laranja, Se você passasse misturado aquela... Como é o nome dela, gente? A Flamingo com creme ou com uma outra também, ficaria perfeito o tom que você queria. Ficaria perfeito. Até mesmo a Flamingo com um matizador de cabelo loiro, aquele black, sabe? Ia ficar um doce de leite até. Perfeito. Perfeito. Mas, queridona, você é linda. Seu cabelo ficou lindo. Ele só perdeu a forma, a definição, né? Ficou meio que uns fios meio soltos, por conta do emborrachamento. Mas, vai cuidando muito. Quando você puder, lasca óleo nesse cabelo. Dorme com óleo. Tudo que for óleo é bom pra essa fase. Tá bom? Aí, tem que fazer muita reconstrução, tem que fazer hidratação, oração, tá? O cabelo não vai voltar a ser como antes, mas vai melhorar bastante. Tudo que a gente coloca no cabelo, gente, é como se fosse maquiagem, tá? Cabelo, a maquiagem você passa, lavou, saiu. Então, tudo que você coloca no cabelo de produtos bons, vamos supor, você paga lá no Absolute Repair, caríssimo, né? Você coloca, ele vai melhorar sim. Mas, se você lavou, saiu. Tanto que continua colocando, colocando. Porque a fibra não vai segurar, depois você descoloriu, depois ele chegou num ponto. Entendeu? Mas, não é porque você lava o rosto e a maquiagem sai, que você vai parar de fazer a maquiagem. Não, continua cuidando do cabelo. Porque ele vai ficar maquiado bom, entendeu? Vai melhorar o aspecto dele, vai cuidar mais dele. Mas, é por isso que ela falou certinho, ele tem que cuidar antes de fazer a química. Porque, depois, é mais difícil. Entendeu? É isso, então. Querido, amei te conhecer, você é linda, tá? Se você fez mais alguma coisa e fizer mais alguma coisa, envia outro vídeo pra mim. Porque eu quero falar mais com você, tá bom? Eu amei te conhecer. E, quem sabe, você já recuperou esse cabelo, né? E não fique loira, né? Porque você conseguiria com aquele pó lá ficar loiríssima. Mas, também, o erro foi você passar a guanitina, né, queridona? Olha um soco gospel em você que não te dá guanitina, queridona. Soltar uns cachos lindos desse. Poxa. Tem que soltar um soco gospel em você. Não faça mais isso, hein? Lembrem. Toda vez que vocês quiserem fazer uma coisa no cabelo, lembra do Rafito e o soco gospel. Vai levar um soco gospel, hein? E as queridonas também, elas estão aqui sempre atentas pra dar um soco gospel. Eu sempre leio nos comentários. Merece um soco gospel. Merece um soco gospel. Amo vocês, gente. É isso, então. Rafito vai ficando por aqui. E vocês, é claro, fiquem com Deus. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Abraço pra todos e tchau! Tchau!